Fala galera, pois bem, então é... O vídeo a seguir é maçupimpa que tomada perto da cama Então por obisem que o vossa senhoria poderia deixar o like pra ajudar Porque tipo, se você não deu like, o YouTube vai achar que você não gosta do meu canal Mas eu sei que você gosta do meu canal Porque afinal você clicou no vídeo Então deixa aquele likezinho por favor E toca o sininho também Beijo, te amo, bom vídeo Posso começar? Nossa, ele tem uma galinha, tem que ser um popopó, mas beleza Para! É, eu gosto de ovo, eu sou ovo, pareço ovo A Odoshi já procurando uma foto de vular o caminho Eu acho que ele é caseiro Eita porra, tem que ser o meu jogo? Holy One! Nossa, jogo demais Todo mundo, todo mundo dando Holy One Meu jogo cresceu É, o... O Heitor não é do meu jogo não O Heitor não é do meu jogo de ativismo E se eu chegar por aqui, ó, será que funciona? Não sei por que meu jogo não funciona E o que o Salis fez ali? Ele não brilhava, por si que... Vai, o Heitor E a porta maldita, né? Heitor Joga, Heitor Vamos! O Sardam é a frente, o da frente Vai, O Heitor Vai, o Heitor Heitor, vamos com os dois juntos, Heitor Ai, o Heitor Ninguém vai, Heitor É mó pequenininha, tá ligado? Cara grosso Tem como roubar aqui, deixa eu ver Hum, deixa eu tentar Não Ô, Delef, que é isso? É, não dá não Ah! E Matias 1311 lá, fala que não pode roubar, não pode roubar no Golf, véi É verdade, Matias Matias, o cachorrinho Agora vou fazer o... Olha só, é assim Nossa, essa madeira parece uma gema, tá? Não era o melhor cara, Delef 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 Que? Onde é que eu fui parar? Como assim? Esse bagulho de osso aí, na moral É, ficou muito ruim, né, mano? Nossa, que bagulho de osso Até eu tô irritado, Sink, você não tá ligado, véi Até eu tô irritado que essa menina Pai, cheguei aqui, relaxa, vendo um monte de osso, véi É muito bosta, tá ligado? Ô, se você olhar, até o Sink tem duas bolas e o Rafa não Ah, não entendi Não entendi Ah, o Jogo me teleportou Ah, tão querendo me prejudicar aqui, ó, Ademir Carai, sim Ademir Nossa, tem 8 anos atrás do Ademir É, o Ademir é clássico, né, véi Alguém me bateu forte, que delícia Fala aí, fala aí, Link Puxa, Léo ou Ramos É, então, mandei invite pra ele Vai ser até o TES Ele deve tá aqui no TES Não, vai ser assim, ó Passou até o TES Já não tinha, ó, com a maior parte A gente troca em TES, mac de roupa, véi Carai, sim, pra onde você tá indo? É, o Sinks ainda tá numa jornada muito bacana ali Falta 20 segundos, Sinks, vai Caralho, véi, tô tomando no fundo 15, 12 Ah, vocês fizeram puxar o cara lá, véi Vai cair, vai cair Olha aí, ó, gravitacional Ah, o cara tá em primeiro ainda, o what? Fazer tempo grave É, eu tava em primeiro, mano Também no fundo Ah, tá, ah, tá Porque aqui pra mim ainda parecia que você tava em primeiro Eu falei, como assim? Oh, por acaso a sala de vocês não é a do cardereto não, né? É, essa mesmo É a melhor loja de produtos Caralho, ainda bem que eu nem vi o nome Valeu... Mentira, é de vocês mesmo? Vai, Odoshi É Mano, eu já terminei Caralho, sua boca Eu toquei na sua bolinha aí, ó Travou o bagulho Ei, cara É isso aí É isso aí, toquei mesmo Anda, vai Filha da p... Mano, eu tô saco, véi Mas é uma ronda Caralho, né, véi Por que que aparece esse textão no cano do dano? Os caras tão mó chat, ele... Porra, sou uma mula É o Saks O Saks acha que alguém tá lendo, tá ligado? Dá até dó, véi Tadinho do Saks A gente sabe que tá alguma coisa escrito Joga muito Sou nem play nem play nem s... Eu acho que dá pra roubar, véi Tá, tranquilo Tô vendo aí, tô roubando Ah, não Alô 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 10 segundos, Odoshi! 10 segundos, Odoshi! 10 segundos, Odoshi! Vai, vai, vai! Errou! Ih! Ah, foi. 10 segundos agora. Eu deixei, né? Eu não sei se você quer a colocação correta. Não, não é não. Eu recuperei o primeiro lugar. Pera aí. É assim que se faz, Amado. É assim que se faz, ó. Aí, ó. Vai! Ahn... Olá, Rasker. Que corno, né? Que conseguiu mesmo? Nossa, mas é mó merda, velho. Eu nem sei se era por aqui, mas eu tô... Tipo, sério. O caminho de vocês era muito melhor. Filha da p... Esse barco é um otário, velho. Não, eu tô muito frango. Não! Ai, que porra de jogada é essa que eu peguei? Isso! Porra! Nossa, obrigado! Obrigado, mano! Caralho! Ah, parei aqui. Vai, Odoshi, mais um toquinho. Vai! Tem mina de ajudar, tem... Vai, Odoshi! Você é isolado pelo WhatsApp. Tem isso, hein? Eu vou te isolar. Se você sair da minha frente. Me isola, velho. Me isola? Vai tudo, velho. Noooo! É! Oh, voltou tudo! Não! Voltei pra lá, velho! Não! Voltei pra lá, velho! Por quê? Nossa! Não! Nunca mais vou conseguir, velho. 9. Eu troquei. 10. Dei a verga! Você consegue! Você é o cara! Não, velho! Noooo! Agora vai! Do luxo ao lixo, velho! the same! Nossa, então passou reto! Então, não. Passei reto porque eu quis passar reto. Entendeu a estratégia aqui? Caralho, Odoshi foi muito cagão. Calma aí. Deixa eu fazer os cálculos matemáticos aqui. Caralho! eu vi essa tentativa eu que tô lutando por você na sua permanência aqui é o seguinte vai não agora boa sorte jogou de ladinho pegou de ladinho só que sua mãe disse minha mãe tá mal tempo descansando em paz cara eu desandei né mano tá em primeira até boa parte do vídeo é surpreendente não não é assim que se faz ó nossa senhora quase nosso caralho foi muito perto de ver o quê como que é embaixo do mapa olha assim ó vai ser pensado lá no lado de você olha o dólar se você me derruba a dns joga muito de ressaltar não seria culpa de jogada isso não é profissional tá joga muito sabe que é melhor é que é humilde mano que mapa eu não tenho outro outro pra lá eu vou fazer daqui é difícil é verdade sim que você tá tentando primeiro se você se limpa no cabelo da direita tem outro aí do lado verdade eu vou pra lá também caralho mas que jogada linda foi essa velho o cara ficou perfeito aí tem vida com isso aí é falta de sorte né ó tem gente a habilidade tem mas é prejudicado e aí é o meu principal concorrente aí eu tenho uma cartola porque não tem uma cartola nossa micro transação em golfe for friends aí eu nem comprei eu tenho uns 20 chapéuzinho que eu te venda olha o dólar indo para o cantinho aqui olha lá o dólar tenta aí e não é que dá certo e aí e aí e aí e aí e aí o caminho fudida ele tá aí no buraco biote, biote, biote , biote, biote um 80 assim os eu quero falar que eu joguei consciente chat eu olhei para aquele pedaço lá de roxinha falei vou tacar lá velho eu olhei para a pedra falou assim eu não fui primeiro a tá desanimado jogando eu tô de boa aí ó aí ó mano o sim que é assim parece que ele tá mal mas quando ele quer ele vai vai lá e faz olha aí velho não tem sentido não relaxa eu vou passar você ainda o léo e ainda o ramos ah não você não tá aqui o cara não quer muito é assim que se faz e é assim que eu falei galera aqui tá rolando a convenção dos otários eu passei o cara eu me formei um super otário gravidação o outro voltou o eita o bolinha dentro do buraco velho cara voltou eu estou usando o hack para não deixar de ver se o delenco está muito atrás de mim não é nem se eu quisesse perder agora Nossa, o Carmo ele vai perder essas duas luzes, por favor Tio Carmo, eu não faço crie Ah, eu desalo isso Nossa, será que se eu fizer... Ah não, mas dá certo, dá certo essa parezinha Não, quem foi o todo? Joga aí, Domei Ah, já era, tô caindo Eita, onde eu caí, velho? Ah, ela não chegou Dá certo Vai que dá certo, porra Tenta lá, velho Cala a boca Tá desistindo, não era você Fica tentando lá, velho Cala a boca É, mas você desistiu Ih, travou Oh Ah, achei que ia bugar que deu beleza Ah Ahh Cai Nossa, entendeu? Joga ai home Estou Como o dia Ele faze um a gente tem duas vezes eu sei eu quero tentar ali mas não dá vai lá você reserva é verdade primeiro entrar de primeira tava tentando a essa a tá porque a gente bateu o cenário nossa é oi 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 oi